Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu venho trazer para vocês o tutorial da música Yeshua, da Eluisa Rosa, com o Fernandinho, tá bom? Antes da gente ir para o tutorial aí, não esquece de deixar o seu like, ok? Se inscrever no canal, tá bom? E comenta o vídeo aí. Se você gostou, coloca aí a hashtag curso de teclado online, ou como diz os meus alunos lá no grupo VIP, hashtag eu sou o William Silva, tá bom? Que eles ficam tirando barato de mim. Vamos lá, então? Introdução da música, tá? São quatro, cinco acordes, tá? Então vai ser a primeira parte aqui, Lá, Si menor, Fá sustenido menor, Ré, aí volta para o Lá, Mi, Fá sustenido menor, Ré, ok? O que ocorre nessa música, tá? É que os acordes são invertidos na mão direita, tá? E lembrem do que eu já falei em lives e tudo mais, que são aberturas, né? De forma que algumas notas se sobressaiam na ponta, tá? Nesse caso, o Lá, ele tá aqui, ó. Tá? Então ele não é chapadão aqui, tá aqui, ó. Ok? O Si menor tá aqui, ok? Fá sustenido menor tá normal, Ré tá normal, tá? No Ré vai rolar uma frase assim, ó. Tá? Então eu vou fazer de novo, ó. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, beleza? Devagar, ó. Um, dois, três, quatro, ok? Um, dois, três, quatro, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Então, esses contras, eles estão no tempo quatro, tá? Então, ó, um, dois, três, quatro, ok? Aí vai pro próximo, um, dois, três, quatro, ok? Ó, é muito simples, eu não tenho nem o que passar, nem dá nem pra passar com o dedo, né? Tá vendo? Vamos mais uma vez, então, só tocando direto, hein? Bem devagar, ó. Ok? Aí dá andamento na música, eu não consigo Entender O que eu fiz Pra merecer Tá vendo? A mesma coisa da introdução, né? O rei que em homem Se tornou Os meus pecados Suportou Aí, ó, caiu no Lá, suportou, ó Tá? Vamos ver essa parte Suportou Lá Si menor Fá sustenido menor Ré Lembrando que essa aqui eu disponibilizei a cifra, tá? Pra vocês aí na descrição do vídeo, tá? Aí continua Seu nome é Emmanuel Tá vendo? Mesma coisa, repete, né? O rei dos reis É o senhor Beleza? Um gesto simples De amor No jumentinho Triunfo Beleza? Primeira parte da música É a música muito simples, né? Não tem nem dedilhado Aí vai pro bendito, né? Fá sustenido menor Bendito é o rei que vem Ré Que vem em nome do senhor Lá Toda a terra canta Mi Ao Messias Fá sustenido menor A morte não pôde deter Ré O sangue derramado foi Lá com dó sustenido Ao terceiro dia E a Mi Ressuscitou Vamos ver aqui então Vou tocar direto, tá? Bendito é o rei que vem Que vem em nome do senhor Toda a terra canta Ao Messias A morte não pôde deter O sangue derramado foi Ao terceiro dia Ressuscitou Beleza? É lembrando que tem um pad Tá rolando Vou pôr aqui que eu tinha tirado, né? Tá, ó Que é o que vai dar O que vai dar O apoio Pra esses acordes Que eles são parados, né? Então, ó Bendito é o rei que vem Tá vendo? Ó O pad é o que vai fazer essa cama Tá vendo? Ok Aí agora Nesse final aqui Ressuscitou Pra voltar pro começo O terceiro dia Onde que tá? O terceiro dia Aqui Ressuscitou Aí mesma coisa Parecido com a introdução Vai ser Lá Si menor Faço o tempo menor Ré Ok? 1 2 3 4 1 2 3 Ok? Aí volta Pro seu nome É Emmanuel Não vou fazer Porque é só repetição E agora Vai Depois de cantar Seu nome é Emmanuel E tal Tudo de novo Vai voltar Pro Bendito é O rei que vem Tá? Bendito é o rei que vem Que vem em nome do Senhor Toda a terra canta Ao Messias A morte não pôde deter O sangue derramado foi Ao terceiro dia Ressuscitou Aqui no Ressuscitou Da segunda parte Vai entrar aqui Uma melodia no piano Vai cair aqui Ao terceiro dia Ressuscitou Caiu no facinho menor Vai pro Ré Vai pro Ré Vai ser essa melodia aqui Que eu vou passar pra vocês Vamos lá Então Ao terceiro dia Ressuscitou Vai cair primeiro no acorde Um Dois Três Tá? Então Você vai imaginar Isso aqui Como se caisse aqui Ó Yeshua 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 Tá vendo? Glória ao rei Não sei nem a letra Seja o rei Tá? Glória ao rei Vamos pegar devagarzinho Ó Ressuscitou Cai no facinho Atenido Tá? Foi Ré Agora é Lá Tá? Mi De novo Ó Aí Daqui pra frente Eu começo a fazer a melodia Fica mais fácil, né? Tá vendo? Vamos pegar De novo Devagarzinho Ó Tá vendo? Tá vendo? Então grava Que essa parte do Yeshua É Fá sustenido menor Ré Lá maior E Mi maior Tá? Aí vem Yeshua Yeshua Glória seja ao rei Glorioso salvador E o piano E o piano pode fazer junto, né? Yeshua Yeshua Glória seja ao rei Glorioso salvador Ok? É uma música bem simples, tá? De se tocar, ok? Tirando esse timbre de piano Que ele é bem característico, né? Que o tecladista usa lá Ao conseguir reproduzir aqui Mexendo aqui Nas configurações do teclado Tá? Você vai subir, né? Yeshua Yeshua Glória seja ao rei Glorioso salvador Aí vai voltar pro bendito Bendito é o rei que vem Que vem em nome do Senhor Toda a terra Cantar Ao Messias A morte não pôde deter O sangue derramado foi Ao terceiro dia Ressuscitou Aí volta pro Yeshua De novo Vai fazer várias vezes Vai terminar Não faz o tenido menor, tá? Exatamente aqui Ok? É uma música bem simples Bem tranquila de tocar, tá? Lembrando, gente Que as técnicas aqui usadas De inversão e tudo mais São assunto do curso de teclado online Tá bom? E fica aí É o meu convite Pra você vir ser o meu aluno Ok? Ok?